Olá, amiguinhos do canal Natureza Humana, sejam bem-vindos ao canal, os novos que estão se inscrevendo, os novos inscritos, sejam bem-vindos, bem-vindas, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, para a gente bater um papo sobre o projeto do canal Natureza Humana. Quem está chegando agora no canal Natureza Humana, eu convido vocês a irem lá na minha playlist no canal, lá vai ter umas três playlists, clica na playlist que vai ter todos os vídeos lá de toda essa saga minha desde o início, fazendo as praias do Paraná, Santa Catarina, são vários vídeos, eu acredito que deva ter uns 160, 170 vídeos aí de programas super legais, com várias entrevistas e vários locais que eu passei, né gente? Então é o seguinte, queria agradecer também antes, eu entrei na live lá da Come Dona Florina, do casal amado Ana e Naldo, lá de Rio Claro, que eu vou passar para visitar eles lá, e é sempre uma alegria participar dessa live da Aninha e do Naldo. Ali a gente faz muitas amizades e eu acho super 10, né? Super válido, né gente? Bom gente, é o seguinte, eu refiz aqui a minha rota de cidades, de repente eu vou passar em alguma cidade que vocês vão ver aí na rota, né? Pessoal que acompanha o canal, se vocês morarem em uma dessas cidades e puderem dar um apoio para o Sandrinho, né? No quesito, no quintal para dormir, até me conhecer, eu poder fazer uma entrevista com você, porque o canal Natureza Humana, ele além de lugares, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto de entrevistar pessoas, ver histórias de pessoas, que gostam de aventura, que fazem viagens de bicicleta, ou de mochila, não é mesmo? Gosto também da minha classe, que foi da minha última profissão, que são os caminhoneiros, gosto também de estar fazendo entrevistas com esse pessoal, né? Que é para saber em que pé que está essa nossa profissão. Então eu curto tudo isso, né? E para quem não sabe, eu fui músico, 22 anos, né? Da minha vida, comecei em Uberlândia, depois passei, né? Aí, a morar em Santos e foi uma saga, assim, entre motorista e músico, professor de violão. Quem conhece o Sandrinho aí há muitos anos sabe que eu estou falando a verdade, né? Como é que é a minha vida. E os últimos 12 anos de carreta, me estressou e eu larguei tudo e resolvi fazer esse projeto de ciclo-viagem pelo Brasil, pelo menos parte dele, né? De bicicleta, né? Por um ano e meio. Então eu já fiz seis meses e oito dias, né? Literalmente pedalando mesmo, onde foram feitos 2.212 quilômetros. Agora eu me encontro aqui no norte do Paraná, vendo meus filhos, que eu já não vi há um ano e pouco meus filhos, vídeos e daqui eu vou recomeçar a viagem, então, né? Que é essa Expedição Minas Gerais, que é a nova saga do canal Natureza Humana, ok, gente? Então eu adiei uns dias só a viagem, que eu tenho que me preparar um pouco melhor aqui, porque Minas Gerais não é fácil, né, gente? E quero convidar todos, então, a estarem se inscrevendo no canal, porque eu tenho visto o seguinte, a gente tem o YouTube Studio, onde a gente vê a perspectiva do canal, né? E eu tô vendo lá que cinquenta e pouco por cento de pessoas que veem os vídeos não são inscritos, né? E quarenta e poucos por cento são inscritos. Então eu quero convidar esse pessoal aí que está assistindo, mas não tá se inscrevendo, é fácil, né? Clica ali em inscrever-se, clica no sininho pra toda vez que eu fizer um vídeo novo, vocês estarem recebendo, né? Saberem onde eu estou. É muito importante, o YouTube, ele entende assim, ele manda vídeo pra frente, a partir do momento que você dá o like, né? Gostei do vídeo, que você se inscreve e ativa o sininho de recomendações, ok, gente? Então vamos lá, eu vou passar pra vocês aqui, eu dividi essa minha primeira etapa da viagem pra Minas em dezesseis etapas, ou seja, dezesseis cidades, tá bom? Mudei algumas aí do roteiro, então eu vou estar passando pra vocês. Bom, a primeira cidade que eu vou começar, recomeçar o projeto, vai ser aqui em Jaguariaíba, Paraná, que é aqui pertinho de Aracotim, uns vinte e poucos quilômetros, né? E eu vou sentindo Itararé, tá bom, gente? Então Jaguariaíba e Itararé vão dar cinquenta e dois quilômetros, tá? Depois eu vou pra Itararé, São Paulo, a Itapeva, que vão dar cinquenta e quatro quilômetros. Depois de Itapeva, São Paulo, eu vou a Capão Bonito, que vão dar sessenta e três quilômetros. Depois de Capão Bonito, São Paulo, eu vou a Capão Bonito, São Paulo e Itapetininga, sessenta e seis quilômetros. Depois, Itapetininga, Tatuí, São Paulo, trinta e nove quilômetros. Depois, Tatuí, São Paulo, a Tietê, trinta e quatro quilômetros. Próxima cidade, de Tietê a Piracicaba, quarenta e quatro quilômetros. A próxima, Piracicaba, São Paulo, a Rio Claro, que é onde eu vou encontrar com a Comidona Florina, meus amores, aí, meu casal amado. Aninha e Naldo, logo tô chegando aí, né? Não tem muita previsão de estrada, ainda mais com bicicleta, vocês sabem como é que é, né? Então Piracicaba, São Paulo, Rio Claro, quarenta quilômetros. Vamos ver aqui, seguir a lista, né? Aí, quando eu passar lá uns dois dias com meus amigos, fazer a matéria com eles, eu vou tá saindo, então, de Rio Claro, né? Vou tá indo no sentido Araras. E de Rio Claro, Araras, vai dar vinte e sete quilômetros. E depois de Araras, São Paulo, no sentido Pirassumunga, que vão dar quarenta e dois quilômetros. Depois de Pirassumunga, estarei indo pra Santa Cruz das Palmeiras, uma cidadezinha interior de São Paulo, trinta e um quilômetros. E depois de Santa Cruz das Palmeiras, vou a Casa Branca, que vai dar vinte quilômetros. Depois de Casa Branca, São Paulo, eu tô indo pra São José do Rio Pardo, tá, gente? São Paulo ali, Casa Branca, até São José do Rio Pardo, trinta e dois quilômetros. Depois de São José do Rio Pardo, eu vou até Tabiratiba. Tabiratiba é um município ali, também, muito bonitinho, que eu vi em vídeos, né? Então, São José do Rio Pardo, a Tabiratiba, vão dar vinte e cinco KM. Depois de Tabiratiba, São Paulo, a Caconte, que é uma cidade muito linda que eu tenho visto em vídeos aí, que eu vou fazer questão de passar lá, porque a natureza é exuberante de Caconte, né? Então, Tabiratiba, São Paulo, até Caconte, quatorze quilômetros. E depois, pra finalizar a primeira etapa, né, Caconte, São Paulo, ali deve ser por meio do mato, estrada de terra, não sei, vão ser quarenta e seis quilômetros, até Poços de Caldas, Minas Gerais. Onde eu vou encontrar, então, com a Comi Sandroca, né? Meus queridos amigos Lauro e Sandra. Ela tem um canal no YouTube chamado Miss na Estrada. E é um pessoal que eu conheci, assim, muito maravilhoso ali na Serra do Rio do Rastro, né? A gente tem meus vídeos aí e também tem a entrevista que eu fiz com eles e no canal deles também tem a entrevista que eles fizeram comigo, né, gente? Então, vamos lá, gente. O total que eu vou percorrer nessa primeira etapa, né, da Expedição Minas Gerais, de Jaguariaíba, Paraná, a Poços de Caldas, Minas Gerais, vão dar um total de seiscentos e vinte e nove quilômetros nessa primeira etapa. Pelo menos é isso que tá marcando aqui no Google Mapa, né? Pode ter uma variação de pra mais, pra menos, né? Então, não sei. Então, eu quero avisar o pessoal de Rio Claro lá, Aninho e Maldo, né? Que, veja bem, vocês vão estar aqui, tiver Jaguariaíba, Capão Bonito, vocês vão estar aqui mais ou menos na oitava etapa de cidade, né? Então, se eu fizer uma cidade por dia, seriam oito dias pra eu chegar em Rio Claro, né? Então, pode contar entre dez dias, quinze dias aí pra eu estar chegando em Rio Claro, né? E pra finalizar lá em Poços de Caldas, né? Pode contar aí praticamente quase trinta dias, vinte e cinco dias, trinta dias pedalando, né? Porque muitas vezes eu vou parar numa cidadezinha, eu posso fazer amizade, gostar, né? Da cidadezinha ficar um dia, dois dias, ou de repente eu posso passar direto por três cidades. Então, é relativo, tá, gente? Então, reforçando vocês aí, né? Quem morar nessas cidades que eu vou passar, que vocês estão vendo, quiserem dar o apoio aí pro Sandrinho, né? Qualquer tipo de apoio, será bem-vindo. E vai ser uma honra, um prazer também, né? Quem encontrar comigo por esse caminho, a gente bater um papo e vocês saírem aqui no canal Natureza Humana. Muito bem, amiguinhos, canal Natureza Humana. Então, vocês viram aí, né, no vídeo, as cidades que eu vou passar, né? Quem morar por essa cidade e quiser dar um apoio pro Sandrinho, deixa nos comentários desse vídeo. Ó, Sandrinho, você vai passar pela minha cidade? Daí a gente entra em contato, dá um jeito de entrar em contato, né? Que eu posso entrevistar você também, né? Se quiser me entrevistar e dar aquele apoio, né, maroto, né? Cedendo aí um quintalzinho pra pôr a barraca ou qualquer apoio, será bem-vindo, né, gente? Outra coisa que eu quero deixar pra vocês, assim, um recadinho, é o Pix. Não deixe de enviar a Dezão, o Vintão, ajuda aí o Sandrinho, porque ainda faltam alguns equipamentos pra eu comprar, tá? Pra ir pra essa viagem de Minas Gerais, que é uma viagem mais longa e ela precisa ter equipamentos, né, ali um pouquinho melhor, né, gente? Eu não consegui ainda atingir a minha meta de todos os equipamentos, né? Então, vamos lá, gente, contribua. É o Pix e-mail, canal natureza humana, arroba hotmail.com, ok? Quero agradecer aqui também os agradecimentos especiais, né, gente? A Fazenda Siriema aqui de Araputi, que é de propriedade do Sr. Ivo, né? Deus abençoe pelo apoio, ok? Gratidão ao Ivo, à Rosângela, né, por estarem cuidando tão bem da minha filhota aqui em Araputi. Ok, gente? Gratidão aos meus amigos todos de Araputi. Me perdoem se eu não fui visitar vocês, mas é que eu realmente queria ficar mais em off, quietinho, descansando um pouco, né? Mas aí eu vou voltar aí pra Araputi, né, pro ano que vem. Eu tô aí de novo e a gente vai se encontrar aí todos os amigos de Araputi. Abraço a todos vocês, tá bom? Paz e luz, gratidão por estarem se inscrevendo no canal, né, do Sandrinho. Ok, gente? Tem muita novidade por aí. Então vocês viram, né, gente? O trajeto é esse, 600 e poucos km, quase 700. Então a viagem de bike é imprevisível. Não sei quando que eu vou chegar em Rio Claro, né? Não sei quando eu vou chegar em Pós-de-Caudas, mas tô indo, né? Vou começar aí. Vamos ver se segunda-feira hoje é quinta. Vamos ver se segunda-feira eu começo já a viagem, ok, gente? E gratidão a todo o pessoal de Kombi, né, que fizeram entrevista comigo, que eu também fiz entrevista. É, e tô doido aí pra conhecer a Ana Conaldo lá em Rio Claro. E também abraçar meus amigos que eu já conheço pessoalmente, né? Tenho entrevista com eles aí no meu canal da Kombi Sandroca, a Miss na Estrada, né? O Laura e a Sandra lá de Pós-de-Caudas. Que é onde eu vou terminar a primeira etapa do percurso, né, gente? Então é isso. Gratidão por terem acompanhado o vídeo até o final, né? Gratidão também profunda que eu quero deixar aqui as minhas irmãs que sempre estão me ajudando. Humberto, Lourenço, um grande abraço do teu coração, viu, irmão? Tá aí batalhando, trabalhando com carreta aí em São Francisco do Sul. Espero que logo também você consiga a sua independência, né? E seja um pouco mais feliz, né, Betão? Beijo do teu coração, né? Manda um abraço, deixa um abraço aqui pros meus filhos, né, que eu amo de paixão. A minha família toda de Campo Largo, né? E dizer que o Sandrinho tá aí reiniciando a viagem logo, logo. E pra pegar a estrada, porque é isso que eu quis, né, pra minha vida um ano e meio. E eu vou fazer, porque eu tenho palavra e estou fazendo, não é mesmo? Já foram seis meses e oito dias, né? 2.212 quilômetros e vamos rodar muito mais aí. Abraço pra você, manézinho na estrada, Danielzinho, né? Que está aí com um novo projeto aí pra ir pra Ushuaia, né? Ô, que coragem, hein, Danielzinho? Deus te proteja, tá, queridão? Quem não conhece o canal do Danielzinho, vai lá, manézinho na estrada, que também fez a cicloviagem pelo Brasil aí. Rapaz, muito gente boa, né? Abraço especial também pra Coragem na Bagagem, né? Que é um casal muito bacana aí, que eu me espelhei também. Abraço ao Baita Rolê. Pô, tem tanta gente boa, né, gente? Como é que eu vou lembrar todo mundo aqui, né? Popcorn Motion, Turning Life, Combi Let's Go do meu amigo Pablo, né? Pérola Negra aí, Moto Homer, Pérola Negra, misturou tudo. Né, gente? Tem tanta gente bacana que eu conheci nesse caminhar meu até agora. E outras pessoas, tantas que eu vou conhecer agora nessa nova saga do canal Natureza Humana, né, gente? Então é isso aí, ajuda o Sandrinho, dê esse apoio aí, né? Que no início é tudo meio difícil, mas logo, logo a gente tá crescendo, o canal crescendo. E o canal Natureza Humana, ele vai ser um canal não só de cicloviagem, né? Essa aqui é a primeira etapa do projeto de cicloviagem, mas daqui mais de um ano, quando acabar a cicloviagem, eu vou estar, né, reformulando o canal Natureza Humana, mas com o mesmo conteúdo. Lugares, pessoas, entrevistas, não é mesmo, gente? Então, essa cicloviagem é porque era uma coisa que eu queria fazer pessoalmente, né? Então, uni o útil ao agradável, montei o canal no YouTube pra, né, deixar registrado essa minha aventura pros meus filhos, meus netos, meus amigos. E o canal já vai se alavancando por si só, não é mesmo, gente? Então, é isso aí. A gente se vê aí pelas estradas, né? Que por onde estiver passando, se eu passar pela tua cidade, dá um alô aí nos comentários. Vou deixar aí o pix e-mail, tá? Canal Natureza Humana, arroba hotmail.com. Não se esqueça de doar qualquer quantia, né? Porque muitas vezes o pessoal acha, ah, estão enchendo já lá o Sandrinho de doações. Não estão, viu, gente? Não é assim não, né? É quando as pessoas podem, né? E também tem tempo pra se fazer, ok, gente? Mas eu deixo o meu apelo aí. Vamos continuar ajudando o canal Natureza Humana, ok? Beijo de coração de vocês. Até o próximo vídeo. Até a saída de Jaguará e Iva. Se Deus quiser. E a gente se vê aí pela estrada. Beijo. Fui. E a gente se vê aí. E a gente se vê aí. E a gente se vê aí.